Nós tentamos a abstinência de lugares, pessoas, comportamentos, né? Nós isolamos de ambientes, de pessoas, né? Nossa, eu me examei mesmo, Nelson. Tentamos vários tipos de... E até agora ainda tem dia que eu me exono. Tentamos vários tipos de meditação. Alguns de nós tentaram alteração do inquieto estado de ser por meio do uso de substâncias químicas, sejam elas receitadas ou não, socialmente aceitáveis ou não. O cigarro, não parei de fumar. Mas nada disso produziu, de fato, uma qualificativa mutação no nosso estado de ser, na nossa percepção e recepção da realidade. Nada. Estudamos a fundo a percepção de homens e mulheres tidos por seres iluminados, santos, gurus, filhos de Deus. E nem mesmo os mais brilhantes desses escritos nos facultaram... ...para produzir uma revolução psicológica que nos libertasse mesmo do medo. Da inquietude, da insatisfação, da falta de sentido. Eu fico pensando, a terceira, que não é o medo que faz tudo isso, né? A gente já viu isso, que a nossa mente está fundamentada no medo. Nós tentamos variar das formas de prazer também. E não deu certo. Mas nada desses prazeres produziu a felicidade real. O prazer sempre terminava em frustração. Que engraçado, né, Nelson? Ou numa dependência dessa fonte de prazer. Então, não tinha liberdade também. Então, nada disso produziu... Deus deu valor. Um profundo e inesquecível sentido de liberdade e de paz. Nada. Nada disso nos proporcionou uma experiência viva da própria fonte da vida. É, nada a ver com uma vida serena, plena. Você pode ver. Então, nada disso também quebrou esse sentimento que a gente vem conversando, esse sentimento de isolamento emocional. Essa incapacidade de manter uma genuína comunhão com as várias manifestações de vida. Nada disso quebrou aquele ato, aquela distância que a gente percebe. É uma distância triste mesmo. Não é isso? Indo mais fundo ainda, a gente percebeu o quê? Que o próprio amadurecimento dessa capacidade de observar tanto o que ocorre em nós e o que ocorre nos ambientes, isso só apresentou para nós um conhecimento mais apurado do funcionamento tanto da nossa mente como da mente coletiva. É, dos outros que nos cercam. Mesmo essa observação mais amadurecida, também não foi capaz de nos proporcionar uma mente totalmente livre do medo, uma mente totalmente livre desse sentimento de falta de sentido. E outra coisa que nós também estamos vendo, nós tentamos a fuga desse sentimento de que a vida fazia sentido, a gente tentou a fuga disso através da prática da caridade, do que a gente pensava ser caridade. De ações em que a gente acreditava que não tinha nenhum resquício de interesse pessoal, mas nem tal caridade funcionou porque não era algo espontâneo, natural. Não era algo espontâneo. Era um cálculo para ver se a gente melhorava. Não é teu caso, nem foi meu caso, mas eu conheço vários confrades que eles tentaram dar um sentido para a vida deles através do engajamento e a militância política. Então começar a discutir política, entrar em um partido, defender um partido. Acho que foram nós que fizeram igual a nós. Mas também eles relataram que também isso em determinado momento não fez mais sentido. Eu falei, cara, não quero saber mais nada de política. Então quando a gente acaba olhando para tudo isso, para todas essas tentativas, quando a gente olha... Depois que eu fui para o convento... A gente não, a gente tentou de tudo. Quando nós olhamos para tudo isso profundamente, para todas essas tentativas e a gente percebeu que ali não era funcional, e a gente olhou assim mais fundo, dá para você perceber que por trás de tudo isso tinha uma forma de medo. O medo que estava motivando sempre. E ele sempre fez com que a gente procurasse uma coisa nova. Sempre mudou. Eu falo assim, uma novocaína. A xilocaína do novo. Mas é verdade. Para ver se amortecia essa falta de sentido, essa falta de conexão. Essa falta de sentido, viu, Nelson? Essa falta de liga. Uma falta de ter uma unidade com alguém. Com algo. Que tivesse liga e maravilhamento. Isso. Graça mesmo. Que a gente sentisse a beleza. A gente sentisse a beleza. Até hoje a gente não sente. Beleza também é outra coisa que é só uma ideia, só um condicionamento. A gente não sente essa beleza. E aí o que eu penso? Eu penso que se nós não soubermos de fato o que significa um estado de ser livre desse isolamento emocional. Dessa coisa que a gente percebe que nos isola de tudo. Mas isola de tudo, Nelson. Você pode... Você vê no começo. Você não vê que tem hora que eu sinto e fico parada. Se a gente não souber o que... Se é possível também, né? Uma genuína e espontânea comunhão com alguma forma de consciência, alguma forma de manifestação de vida... A gente não... Nós não vamos saber o que é paz, felicidade, liberdade e amor. Você vai ficar só no nível das palavras. Só no nível das palavras. Só no nível do que nós acreditamos que essas palavras tentam apresentar. Seja isso. Você vê que coisa louca. Não, mas é... Estamos indo fundo nisso, hein? Nossa. Então... E outra... Eu acho engraçado. Não é que a gente não queira. Mais do que nós temos tentado mudar para outro lugar. Mudar pelo menos a situação. Não adianta. Não adianta. A base que está tentando mudar é ela que precisa ser mudada. Só que como que ela vai mudar a si mesma? É verdade. Então algo tem que ocorrer. Tem que alguma coisa acontecer. Exatamente.